Olha, gente, vamos lá então falar da novela que virou a Avenida Ernesto Geisel. Os moradores de lá já não estão aguentando mais a situação. Indignados com a sujeira, com a insegurança, e tem uma obra na Ernesto Geisel que não acaba. Agora eu não sei se é a obra da Ernesto Geisel ou se é a obra da Copa do Mundo ainda, porque tem a obra da Copa do Mundo que foi no Brasil, que não acabou ainda. A nossa equipe esteve lá e você vai conferir comigo agora uma reportagem. Vamos ver. Quem passa de carro pela Avenida Ernesto Geisel não imagina os problemas escondidos na região do Marcos Roberto. Este comerciante, que está aqui há 20 anos, menciona os principais. A gente poderia começar por essa obra inacabada, né? O fato dessa obra nunca terminar, ela tem gerado vários transtornos, né? Ela tem sido local para moradia de usuário, ela tem sido local para descarte de lixo aqui na região, né? E tem formado um acúmulo desse povo, desse público de usuários aqui na região. Então a gente, assim, fica pensando, será que o poder público não olha mais para cá? O que que aconteceu? Tem, assim, não só eu como os vizinhos, nós estamos sofrendo até com problema de mosquito, até com problema da dengue, porque aqui tem um grupo que distribui marmita nessa região, né? Tá certo que até é um trabalho interessante, um trabalho bonito, mas ele tem que causar transtorno para a gente, que é o termo dessa distribuição, se larga-se ao longo da avenida marmitas descartáveis, que é o local de foco de mosquito também. E onde se joga lixo também tem sido local, aqui na beira do córrego, na parte interna também, tem muito acúmulo de lixo com água, que são onde se desenvolvem os mosquitos aqui na região. Na beira do córrego, a quantidade de barracos só aumenta. Seu João, que vive por aqui desde 1981, também reclama do lixo, que aos poucos vem se acumulando. Marmité, copinho de água, sofá velho, pneu, lata, tudo cheio d'água. Por que a prefeitura não manda o pessoal vir e vir para, né? Nós estamos reivindicando essa coisa, que a gente não vai morar o resto da vida aqui sofrendo por causa desse povo. A falta de segurança acaba prejudicando os comerciantes da região. Muitos estabelecimentos fechados e os proprietários não conseguem vender nem alugar os imóveis. Nós temos um abandono da saúde, nós temos um abandono da segurança, nós temos um abandono de tudo aqui. Fazem uma limpeza superficial, mas no fundo do córrego não fazem. Moradores de rua, consumo de droga, roubo de fios. Estamos aqui numa constante com essa situação. Muito ruim a situação nossa aqui. Nós temos comércio, temos prédio desvalorizando nossos imóveis, porque não tem, não acabam a obra que está aqui há muitos anos aqui na frente abandonada. E essa é a nossa realidade. Bom, sobre este caso, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que realiza atendimento à população em situação de rua da região citada e outras regiões de Campo Grande. Diz que esse trabalho é realizado por meio de denúncia feita por parte da população e por buscas diversas em regiões de Campo Grande, que são ofertados serviços de acolhimento, mas cabe a pessoa aceitar ou não. E a recusa desse atendimento, segundo a Secretaria, está aí garantido, a recusa do atendimento por parte das pessoas em situação de rua, está garantido pela Constituição. É um direito dela escolher se quer atendimento ou não. Aí recebemos a nota agora aqui no meu telefone, chegou a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Informou que no início de novembro do ano passado, a Prefeitura realizou um mutirão de limpeza na Avenida Enesto Geisel e no trecho ali de aproximadamente 13 quilômetros, onde foram retirados cerca de quantas toneladas? Mil toneladas de lixo em túlio no período de 6 a 23 de novembro. Diz que o descarte do lixo no local é recorrente, a CISEP realiza o recolhimento dos resíduos e semanas depois já existe lixo de novo. Por isso, a administração municipal pede à população que denuncie as pessoas que fazem descarte de resíduos no local, acionando a Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana, no 153. Tá, o descarte realmente é irregular. Isso é fato. A população não pode e não deve descartar lixo ali. Sendo pessoas que moram próximas ou não, sendo pessoas que moram em outros locais ou não, não podem jogar lixo ali. Agora, o grande questionamento que eu faço é o seguinte. A obra. A obra. Porque se tem obra, se o local tá adequado, não tem lixo. O município não falou nada de obra aqui. Nada. E aquilo ali tá cada vez mais, né? Você vai vendo que com o passar do tempo, vai cometer um trecho mais em cima ali, se eu não me engano no sentido contrário, que um pedaço do asfalto cedeu, tá sinalizado. Obra. Ajustar o local. Ficou bonito ali na frente do shopping? Ficou bonito. Mas e o restante? Do outro lado da avenida terminou. Esse outro lado não terminou. Tá aqui, ó. E sabe qual que é o problema? Que isso aqui não é um problema de hoje, não é um problema de ontem, não é um problema da semana passada, não é um problema do ano passado, é um problema de anos atrás, né? E aí precisa ser feito algo definitivo. Porque assim, infelizmente, a nossa cultura é essa. As pessoas acham um local que tá abandonado, porque isso aqui é um cenário de abandono. Se tem um local desse com cenário de abandono, as pessoas vão descartar o que não deve, que não deveriam jogar lá, não deveriam. E aí, pra evitar isso daqui, então faz o seguinte, poder público, coloca uma caçamba lá, faz uma campanha de conscientização, fala, ó, não descarta aqui, descarta aqui, né? E aí a gente vai, ó, de um lado você tá vendo que tá bonito, tá ajeitado. E o outro lado, como é que fica? Tem que acelerar, botar o pé no acelerador e fazer acontecer, porque senão vai ficar nesse serviço paliativo o tempo todo. E esse é mais caro. Você começa a somar, é, o asfalto ali já tá cedendo, o asfalto tá regaçado também, aquilo ali tá um manhaca, que Deus o livre. E aí, os imóveis desvalorizam. A pessoa que tem o empreendimento, é um local que poderia expandir comercialmente falando, não consegue porque o local não é adequado. E aí, se você faz uma obra estruturante, com um investimento legal, coloca o calçamento, coloca câmera de monitoramento, coloca iluminação pública, né? Coloca uma faixa pra passar pedestre, pronto, resolveu o problema. É juntar forças e fazer acontecer.